O Papa Francisco doou 100 mil euros para ajudar o Rio Grande do Sul, que sofre com enchentes que já deixaram mais de 100 mortos. Este valor equivale a cerca de 556 mil reais. Segundo o arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spangler, o montante será usado para ajudar no que for possível. O dinheiro vem da Esmolaria Apostólica, departamento do Vaticano que faz caridade em nome do pontífice. O Papa Francisco já havia manifestado solidariedade com os afetados pela calamidade na missa do último domingo. Abre aspas. Quero assegurar a minha oração pelas populações do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, atingidas por grandes inundações. Que o Senhor acolha os mortos e conforte os familiares e quem teve que abandonar as suas casas. Fecha aspas. São quase um milhão e meio de pessoas afetadas pela tragédia, em 425 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Segundo a atualização mais recente da Defesa Civil, 107 pessoas morreram e 136 estão desaparecidas. Fecha aspas. Fecha aspas. Fecha aspas. Fecha aspas.